Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos O diabo pode nos tirar apenas uma flor Mas jamais tirará a nossa primavera Deus pode nos dar muito mais Mais além do que nós pedimos ou pensamos O diabo pode nos tirar apenas uma flor Mas jamais tirará a nossa primavera A nossa primavera Nós temos resposta para tudo Porque temos o tudo que é Jesus O diabo pode nos tirar apenas uma flor O diabo pode nos tirar apenas uma flor